Música Olá pessoal, meu nome é Bruno e eu estou aqui na Escola Piqueira Mendes irei apresentar um pouco das atividades que o Calango na Escola está fazendo aqui hoje Mídias Integradas Coiabanas, ele é nada mais do que a junção da parte de comunicação dos coletivos da volume, da vontade da música, do espaço cubo, do movimento panambi e da culpa central única das favelas e ele surgiu a partir do momento que a gente viu que a gente precisava trocar a tecnologia entre a gente mesmo porque todo mundo sentia a necessidade de aprender mais coisas e para conseguir avançar mais nos trabalhos e também a gente viu que a gente começou a fazer oficina entre nós mesmos, para ensinar o outro e aí a gente viu no Calango na Escola a oportunidade de a gente conseguir passar para os alunos das escolas as coisas que a gente já aprendeu trocando tecnologia entre nós mesmos que é o que a gente está fazendo hoje aqui está ensinando como é que se faz uma web rádio, como é que se faz uma web tv, um blog e um zinho que são os veículos com os quais a gente trabalha no nosso dia a dia e a gente vai passando isso para os alunos para tentar formar assim como nós temos os nossos centros de mídia a gente tenta formar um centro de mídia na Escola A gente tem um centro de mídia na Escola do Zinho e a gente tem um centro de mídia na Escola do Zinho O que é que é que ela vai fazer as escolas e a gente vai fazer as escolas do Zinho Oi, a gente está aqui no Ferreiramei fazendo a mostreira do Zinho estamos fazendo com três garotas que estão se mostrando muito interessadas elas resolveram não falar só do jornal estão falando sobre alguns outros temas que você pode vender por Zinho inclusive, sobre o Schooling Z E elas estão falando sobre o projeto sustentável, que é um projeto que a escola tem em busca de melhorar a qualidade dos alunos. E a balada sustentável também, que é uma boate que eles estão fazendo, tipo reciclado, que funciona a luz solar. Uma coisa muito bacana mesmo, muito interessante, que vai ser um filme cheio de conteúdo. É isso, depois disso a gente vai já gravar. Elas estão agora colhendo informações, fazendo textos. Depois a gente vai ter aqui uma já gravada com as filmes. Depois do xerocad, incluindo a escola. E a gente vai formar as meninas para estar sempre fazendo essa posição exclusiva e integrado ao centro de mídia que a escola vai passar a ter. A gente não gostou muito do colégio não. A gente gostou procurando temas para abordar mais, para revisar. A gente falou sobre as baladas sustentáveis. A gente divulgou a cannabis ativa, os dois ativos usados. E também a gente está fazendo uma reflexão para as pessoas pararem para pensar nos animais que vivem biológicos. E tipo, será que é certo a gente, para ver eles durante um instante, eles lutarem a vir em casa presos? Tipo, se fosse com a gente, que tirassem a nossa liberdade de ver a emissão do mundo e recebessem ele apenas a alma de uma jaula. E isso é isso. E a gente diz o professor Thalyn para falar sobre o projeto que eu ensino. Então eu queria ver como funciona o blog. Como funciona o blog? Cara, o blog é um site na internet que você faz com muita facilidade. Você não precisa pagar. É diferente de um site que você não precisa pagar para você hospedar o conteúdo. E ele é bem simples. Se você mexer em qualquer pessoa pode ter acesso. Tanto para fazer o próprio blog, quanto para acessar o blog do outro, linkar o seu blog do outro. No caso aqui das escolas, a gente tem cada escola e de todas as outras escolas que houve uma atividade. E operacionalmente o blog, ele funciona trabalhando muito com texto e foto. A gente tem esses dois tipos de linguagem para você conseguir, no caso aqui da escola, retratar o que está acontecendo na escola para outras escolas que possam acessar o blog. Ou para qualquer outra pessoa, também professores, mas que tiver a questão de saber, de acessar o blog e saber o que está acontecendo dentro da escola, trabalhando. Especificamente essas duas linguagens, que é texto e foto e texto e foto. E o blog também dá a possibilidade de você colocar diretamente o YouTube, que é o que é o pé dos vídeos. Já colocar o MTV dentro do próprio blog. Já colocar o LR dentro do próprio blog. Então tem essas duas características. Você trabalhar as pautas próprias, como foto e texto. E você colocar já direto para ser ouvido no próprio blog do web rádio e ser assistido no próprio blog do MTV. Então ele é um site que você pode colocar todo o conteúdo da comunicação. Estamos aqui na web rádio para falarmos sobre esses alguns por essa piscina. Olá, Caio. Como está o meu endereço? Está hoje por essa piscina. É bem bacana. A gente hoje está aqui com um homem bem pequeno. Tem duas pessoas, mas a qualidade é melhor do que a quantidade. E os dois estão bem interessados. Vamos ver que a professora está olhando legal. É bem bacana. Estamos aqui com o Thiago. Ele vai falar sobre a capacidade de alimentação. Que bom. A gente está aqui no seminário com o tema Conhece a Produção Independente. E a gente está apresentando a produção independente e todo o mercado que ela envolve para os professores e para alguns alunos da escola. Então, agora eu queria pedir para a professora que está acompanhando a gente, que participou bastante do seminário, falar um pouquinho do que ela está achando de tudo isso. Estou achando maravilhoso, Caio. Eles cuidam de todo o processo, toda a criação, divulgação. Como tinham dificuldade de estar divulgando, eles criaram os próprios meios para estar fazendo isso de TV, de rádio, de internet. Achei excelente a ideia do Bucard, porque eles não ficam presos, não deixam de criar por falta de recursos e não precisam tanto ficar ligados aos apoios. Eles existem os apoios, mas os apoios não fazem com que eles tenham que fazer as suas músicas enquadradas, seu material enquadrado. Eles têm uma liberdade para criar em função de eles terem acesso a todo o processo, de serem donos de todo o processo, certo? E eles fazem isso através de conjunto, né? Sempre voltado para o coletivo. Consegue as parcerias, empresta instrumentos e tudo isso é feito coletivo. Achei isso muito interessante. Para mim, extremamente claro. Parabéns! Música Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Te amo pra sempre, te amo demais Até daqui a pouco, até nunca mais Na, 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 nunca mais Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Fique bem quietinha então Que eu já volto já Não faça nada Que eu não vá gostar Enquanto você pensa em me beijar Eu penso no jantar Eu olho para o céu Eu olho para o céu Eu olho para o céu